Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo que vocês me pediram muito, que são essas túnicas para a senhora. No manequim, ela até está mais certinha, mas é que eu coloquei um prendedor lá atrás, só para não ficar muito larga, mas eu vou soltar para vocês verem, ela é bem solta, tá? É uma túnica para a senhora e olha que linda que ficou, você pode até fazer menor se você quiser, porque não precisa de molde, então você pode fazer menor aí, porque esse tecido fica lindo, né? E a gente usou essa liganete para fazer, olha que estampa super linda, que foi a Rosa Tecidos e Aviamentos que me enviou, então eu vou deixar o link dessa liganete aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo. Eu vou chegar mais perto para vocês verem que eu coloquei dois botões para dar um charme na blusa. Então, tá aqui, olha, tá vendo? Eu forrei dois botões com o próprio tecido e aí eu coloquei aqui na blusa só para dar um tchan na blusa e aproveitando para mostrar aqui os detalhes dessa liganete para vocês, olha que charme essa liganete. E agora eu vou soltar a blusa para vocês conseguirem ver a real largura dela. Então, olha, eu soltei, ela é bem largona, é para a vó do meu marido, então ela fica bem solta e esses shorts aí que ela está usando, a manequim, também é para a vó do meu marido. Em breve vai ter vídeo aqui no canal dessa bermuda, tá? Então, pessoal, se você quiser aprender a fazer essa túnica super simples de fazer, que não precisa de molde rapidinho, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, é uma túnica, é uma túnica mais para senhora, que é um modelo mais para senhora. Vocês me pediram no vídeo da saia que eu fiz com aquela malha bem simples de fazer, que vira vestido, né, para trazer uma túnica mais para senhora. Então, a gente vai fazer aqui, não precisa de molde, você vai usar aí uma que você tenha na sua casa como molde. É só você dobrar o tecido duas vezes para tirar frente e costas, tá? Se você não quiser fazer com manga, faz uma regata para usar agora no calor. Eu vou cortar, então, aqui, olha, eu só coloquei aqui, vou tirar já frente e costas. É só você cortar, se você quiser que fique do tamanho certinho da blusa que você está usando como molde, você corta aí, não precisa nem deixar margem de costura, né, que você pode ou costurar na mão, ou costurar na overlock, ou costurar na máquina reta. Aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aqui ensinando como costurar malha na mão, para quem não sabe, tá? Eu vou cortar um pouquinho maior do que essa blusa aqui, olha, então eu passei aqui o giz de alfaiado só para mim cortar. Então, eu vou cortar aqui e aí a gente já vai montar. A blusa aqui é bem simples de montar também, tá? A blusa aqui é bem simples de montar também, tá? Então, eu vou tirar aqui por essa manga, eu coloco aqui na dobra do tecido, eu já tirei uma, olha, é só copiar aqui a outra. É só você colocar aí na dobra do seu tecido a manga e tirar ela, tá? Agora, pessoal, a gente já vai montar aí a nossa túnica. É bem simples, você vai colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, frente e costas, e vai passar uma costura aqui, olha. Pelas laterais e pelo ombro, fechando já a sua blusa. Vai pegar as mangas e vai colocar também, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai fechar aqui a lateral e aí você já vai encaixar aqui essa parte aqui na cava da sua manga, tá? Como eu disse, você pode costurar na mão, eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser aprender como costurar essa malha na mão. Na máquina reta, você vai usar o ponto zigue-zague ou na overlock. Eu vou costurar na overlock e vocês vêm comigo, tá bom? As partes do acabamento é bem simples, você pode cortar um pedacinho do tecido mesmo e colocar aqui na golinha. Ou você pode passar isso aqui na overlock e virar uma vez para dentro e passar uma costura reta na máquina mesmo, tá? É bem simples, então agora a gente vai para a máquina, ok, pessoal? Tchau! 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 Agora, pessoal, que eu já uni todas as peças, olha, a blusa já está praticamente finalizada. Aqui na gola, eu cortei um pedaço de tecido, olha, e coloquei como um punho, tá vendo? Costurei tudo na overlock. Aqui a barrinha da manga e a barra aqui de baixo, eu não fiz ainda, eu só passei na overlock. Esse tipo de malha nem precisa fazer barra, tá? Você pode deixar ela sem barra, porque ela não desfia, ela inclusive dá até uma enroladinha, olha, fica já um acabamento, então não tem necessidade. Eu vou fazer a barra, porque como eu vou dar de presente pra avó do meu marido, então eu vou fazer a barrinha nela, tá? Então eu vou pra máquina reta, agora vocês vão vir comigo, e eu vou passar o ponto reto, eu vou dobrar uma vez só pra dentro, olha, e vou passar uma costurinha. Eu não sei se eu passo uma, eu vou ver ali na máquina se eu dou uma ou duas voltinhas pra ficar um acabamento bem bonitinho, tá? E aí vocês vão na máquina reta comigo, eu vou costurar no ponto reto normal, tá? Não tô mudando nenhum tipo de regulagem, a única coisa que eu estou fazendo é usando aquela agulha ponta bola, tá? Que é aquela douradinha na ponta. Pra costurar a malha na máquina reta tem que ser aquela agulha, tá bom? Pra costurar a malha na máquina reta tem que ser aquela agulha, tá bom? Pra costurar a malha na máquina reta, tá bom? Pra costurar a malha na máquina reta tem que ser aquela agulha, tá bom? Fazendo isso. Lighting서 a malha na máquina reta tem que ser aquela agulha, tá bom? V mattereding e. Porque aquela거든요. Eu não tenho que ser aquela17, tá bom? Foi! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto